Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e esse vídeo é mais uma edição do meu, do seu, do nosso Fefo News, o giro... Ah, eu sempre formulo essa frase errada Os pronomes possessivos, se é isso que chama o negócio, vem depois Vou começar de novo Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e esse vídeo é mais uma edição do Fefo News O meu, o seu, o nosso, giro de notícias com tudo que tá rolando no K-pop Fica esperto aqui no canal porque eu tô postando algumas notícias como shorts, tá? YouTube shorts Então, por exemplo, a lineup do Ells Up, que foi o grupo que saiu do Kingdom Puzzle, eu publiquei em shorts Tem algumas outras curiosidades que saíram em shorts Então fica de olho porque além do Fefo News, agora a gente tem mais uma mídia aí pra gente se informar, beleza? E se você gosta de K-pop, se inscreve no canal, me ajuda a chegar a 200 mil inscritos Falta pouco, eu preciso só de você Só de você que tá vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu Você, eu preciso Deixa o like também, comenta sua opinião sobre essas notícias Vai me apoiar no Fefo Verso, o nosso segundo canal onde a gente fala sobre cultura pop E se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar ainda mais feliz, belezinha? Agora sim, bora pras nossas notícias do dia A nova selfie polêmica da Park Boom Gente, notícias que não são notícias, né? Notícias que eu coloquei aqui porque em vários sites de notícias isso aqui tava como o mais comentado No último dia 14 de agosto, a Park Boom publicou novas selfies nas redes sociais com a legenda Olá, aqui é a Park Boom E nessas imagens ela aparecia com um novo visual, tipo um novo estilo de maquiagem E chamou muita atenção da internet Com a galera dizendo que nem teria reconhecido ela se não visse de quem era a conta Os comentários diziam coisas do tipo Eu nem reconheci ela Se ninguém me contasse que é a Park Boom, eu nunca teria imaginado Será que ela tá usando algum filtro? Isso tudo é Photoshop e ela parece uma outra pessoa Mas teve gente dizendo que é só uma questão do filtro e da maquiagem também Porque ela teve uma performance recente, eu acho que algumas semanas atrás Que ela tava normal, como sempre foi Então, é como sempre foi, tipo, das últimas aparições que ela teve Então nada de diferente Mas eu confesso que eu achei ela bem diferente nessa foto também Não sei se foi a maquiagem, não sei se foi o ângulo, enfim, alguma coisa da foto Mas eu achei isso bem curioso E eu só tô trazendo aqui pra você saber que tem pessoas falando sobre isso Rumores de namoro envolvendo a lista do Blackpink Eu amo que eu nunca falo de rumor de namoro nenhum aqui no canal Exceto quando é coisa do Blackpink Sabe aquele meme que a gente fala dos haters? Tipo, ai, sem Blackpink, sem likes, né? Eu sou a definição disso Só que eu não sou hater, eu sou fã mesmo Mas, sei lá, eu acho que as notícias que envolvem o relacionamento do Blackpink Tem um apelo, né? As pessoas querem mais informações Tem todo, assim, teóricos que discursam sobre as possibilidades De namoro, de cada uma das quatro integrantes Então, quando a gente tem alguma nova evidência Isso cai na mídia como um hot topic demais E, recentemente, saíram fotos da Lisa em um aeroporto com um suposto namorado Na verdade, já tem rumores há muito tempo de que a Lisa estava se envolvendo com esse cara O Frederick Arnault Arnault Não é de hoje que a gente escuta esse rumor de que a Lisa estava se envolvendo com esse cara Que é um dos maiores Apple Babies do mundo, né? Ele é super rico Ele está em todos os eventos que as meninas participam Tipo, só na elite da elite E, recentemente, eles postaram foto em uma mesma viagem ali na Grécia Então, sabe? Várias coisinhas que foram alimentando esses rumores Mas o que saiu agora? A Lisa foi vista ao lado do Frederick Numa sala de espera privada de um aeroporto de Los Angeles E, de acordo com os rumores, a Lisa teria voado pra Grécia num avião particular do Frederick Logo depois de um show que o Blackpink teve em Nova Jersey E, depois, eles voltaram, a Lisa e o Frederick, juntos mais uma vez de avião pra Los Angeles Então, esses rumores são de que, enquanto a turnê tá rolando A Lisa consegue, tipo, pegar o avião particular do Frederick Daí ela encontra ele em algum lugar, faz uma viagem, tira umas fotos bonitinhas Volta pra fazer um concerto Então, eles, de acordo com os rumores, estão, nesse momento, tipo, se encontrando, saindo e tal E indo em viagem juntos É claro que a gente tem que fazer aquele disclaimer aqui Não é porque pessoas são fotografadas uma do lado da outra e que elas namoram Não é porque elas fazem uma viagem juntas que elas namoram Isso é óbvio, a gente sabe disso Mas a gente tá aqui pra falar sobre rumor de namoro, tá? A gente não tá aqui pra falar de rumor de amizade Mas, para fins políticos, amigos também viajam juntos Então, não tem como a gente saber o que aconteceu E a gente só vai saber, realmente, quando sair da boca de um deles A Nana do After School confirmou que está removendo as suas tatuagens Algum tempo atrás, a gente veio aqui no Fefo News Pra falar que a Nana tinha feito várias tatuagens no corpo E muita gente nem sabia se era real ou não A gente ficou com dúvida Porque ela estava, tipo, sem nada, num dia E aí, no outro, ela apareceu toda tatuada Tipo, costas, peito, braços Gente, será que foi um look pra um personagem? Ou será que, realmente, assim Numa noite, ela foi lá e fez um monte de coisa E aí, depois, a gente viu que realmente eram de verdade, né? Não saíram do corpo dela Mas, nas últimas semanas, as pessoas notaram Assim, eu acho que até nos últimos meses, talvez As pessoas notaram que as tatuagens estavam ficando um pouco mais fracas Estavam sumindo um pouco da pele E isso acendeu alguns rumores de que ela estava removendo as tatuagens Mas até então, isso era só conversa de internet Até que agora, a Nana deu uma entrevista E ela confirmou que sim, ela está no processo de remover todas as suas tatuagens De acordo com o que ela disse nessa entrevista A Nana fez as tatuagens em um momento em que ela não estava muito bem, mentalmente Mas ela estava no mindset de assim Ai, eu odeio falar mindset, me sinto um publicitário Mas ela estava na linha de raciocínio Tipo assim, ai, eu não me importo de fazer tatuagem Eu acho que vai ser uma coisa simples E mais pra frente, se eu quiser tirar, vai ser simples também Então ela estava meio foda-se, entendeu? Tipo, ai, eu vou fazer isso, se não gostar, depois eu tiro E esse foi o fio condutor dela Mas como eu falei, ela não estava num lugar muito legal Ela estava meio bad E aí, ela sentiu que as tatuagens eram um jeito dela Comunicar o que ela estava sentindo no momento Ela conta nessa entrevista que era o único jeito que ela enxergou Para expressar os seus sentimentos na época E agora que ela já está em outro lugar Que ela está com um pensamento super diferente A mãe dela chegou para ela e falou assim Viu, então por que você não trabalha aí para remover as tatuagens? Por que você não começa esse processo? Eu tenho vontade de ver o seu corpo, né, limpo, né Eles usam a palavra limpo, mas acho meio pesado O seu corpo sem nada, de novo, né, vazio, de novo E aí a entrevistadora até brinca Ah, então a sua mãe te deu uma coça ali e você deitou para ela E a Nana dá risada e fala É, foi isso que aconteceu Então assim, parece que ela fez porque ela não se importa de remover as tatuagens Ao mesmo tempo, parece que é porque a mãe dela foi ali em cima e falou Viu, que tal você remover isso aí? Então eu não sei onde eu fico nessa história Não sei onde ficamos nessa história Mas os comentários dos internautas dizem o seguinte A mãe dela é muito legal A minha mãe nunca disse nada sobre as minhas tatuagens Mas ela disse que se sentia triste Porque achava que as tatuagens eram um jeito de eu me machucar Eu espero que ela esteja melhor agora Continue lutando, Nana Realmente parece que ela estava passando por um período difícil E também ela fez todas as tatuagens de uma vez Então é isso, a Nana está removendo as suas tatuagens Ivy anuncia a turnê mundial Olha só, o próximo grupo de K-pop que deve entrar em uma turnê mundial É o Ivy com a sua turnê Show What I Have Mas por enquanto eu acho que a gente ainda está naquele cenário Turnê mundial sem datas e sem locais Porque eu acho que só saíram as datas ali na Coreia mesmo Por enquanto, que vai ser inclusive no começo de outubro A gente sabe que o Ivy está com um comeback marcado para outubro também E elas até disseram que vão promover essas músicas novas O novo single e tal O material que elas estão preparando na turnê Então quem for assistir a turnê no comecinho de outubro lá na Coreia Já vai conseguir pegar ali de relance as novas músicas do Ivy Vamos esperar quais são as próximas datas dessa turnê mundial Para onde as meninas pretendem ir Será que a gente pode esperar um show do Ivy no Brasil? Ah, eu ia amar Eu estaria lá na primeira fila surtando Então quem sabe isso acontece Vamos ficar de olho nessa notícia Hoje eu estou girando muito aqui, né? Desculpa gente, se isso afeta vocês de algum jeito Temos mais notícias sobre a Lisa Que eu devia ter emendado com a notícia anterior Mas eu não fiz isso porque eu monto esse roteiro de qualquer jeito Aparentemente Gente, a Lisa do Blackpink está quebrando a internet Com suas fotos de biquíni Lembra que eu falei que a Lisa está dando umas escapulidas da turnê Para ir fazer um passeio Para curtir uma piscininha Para curtir um solzinho E as fotos desses momentos estão quebrando Parando a internet A gente nunca viu a Lisa talvez tão livre Tão, sabe, leve desse jeito Ela parece deslumbrante com o seu biquíni Os cabelos assim ao vento Uma coisa linda de se ver E todo mundo está apaixonado por essas fotos Vale lembrar que a Lisa é um momento no Instagram Tipo assim, das idols de K-pop Ela é a top dos tops do Instagram Então tudo que ela posta Todo mundo vê, todo mundo comenta Realmente é tópico de discussão E a beleza dessa gata tem viralizado Você com certeza trombou com essa foto em alguma rede social Vamos falar agora sobre um dos maiores surtos dessa semana Que foi o 50-50 com a Sabrina Carpenter O que rolou aqui? A gente sabe que a história do 50-50 está muito complicada Eu tenho trazido todo o desdobramento desse processo Essa coisa chata A empresa fala uma coisa, elas falam outra Aí vai pra justiça Aí a justiça não resolve nada Aí manda eles conversarem Aí eles conversam, não resolve nada É um toma lá da cá infinito Eu não vejo a hora que esse drama termina Porque eu acho que isso só está afastando pessoas Ninguém aguenta mais ter que digerir esse caroço no nosso pescoço Mas a gente teve uma notícia que ninguém estava esperando Essa semana vai sair um remix de Cupid com a Sabrina Carpenter E isso foi anunciado pela conta oficial do 50-50 Como se nada estivesse acontecendo Como se não tivesse processo Como se tudo não estivesse em atos Como se a galera não estivesse na justiça Não, a conta foi lá Postou assim como se nada estivesse acontecendo Olha só Sexta-feira vamos ter um feat com a Sabrina Carpenter What? E eu amo a Sabrina Amo, amo, amo Então, e assim Adoro também Cupid 50-50 Então pra mim é um combo incrível Eu não esperava que isso fosse acontecer Muito menos nesses termos Tipo, enquanto essa tempestade está acontecendo A gente vai ter um feat maravilhoso aqui Será que é pra ofuscar alguma coisa? Ou será que é pra aproveitar o momento? Ou é uma coisa que já estava pronta ali E querendo ou não vão ter que lançar? Não sei Mas uma coisa é fato Sexta-feira vai ter feat do 50-50 Com a Sabrina Carpenter Diz aí se você imaginava que isso podia acontecer agora Agora, no meio da tempestade Weekly confirmou o comeback Gente, eu trouxe Eu faço questão de trazer essa notícia aqui Por quê? Porque faz muito tempo que a gente não viu um comeback do Weekly Desde março do ano passado Quando elas lançaram Vem Para Então, o Weekly esteve num limbo Por muito tempo A gente teve um lançamento especial de Natal Eu acho As meninas foram pro Kingdom Puzzle Nenhuma entrou no grupo final Então agora elas estão 100% de agenda livre E a empresa já conseguiu anunciar um comeback O que eu acho que é muito certo Não dá pra perder tempo Tem que aproveitar o hype do reality Tem que aproveitar que elas estão frescas Na cabeça de todo mundo E tem que fazer comeback agora Sim Isso vai acontecer com o Weekly Graças a Deus A gente ainda não tem data Conceito, nome, nada Mas vamos esperar então Que o comeback do Weekly vai acontecer Falando em comeback Vamos falar da nossa agenda de K-Pop Pra você saber o que escutar Vale lembrar que essas músicas Estão na minha playlist K-Pop Girls 2023 Que você encontra Abrindo seu aplicativo do Spotify E apontando pra esse código Que tá aí na tela Deixa eu pegar fôlego aqui agora Começando de onde a gente parou No último Fefo News Que foi dia 9 Agora no dia 10 A gente teve comeback do Artbeat V Teve solo da Elk do Cellcy A Ryo Ela era rapper do Potem Lembra a gente desse grupo? O Fortem Ela lançou Beautiful Monster Tá muito bom No dia 13 A gente teve mais uma música solo Da Hyunjin Do Le Seraphim No dia 16 Teve comeback do Stacey E do Adia O Stacey já teve reaction Aqui no canal Inclusive Mesmo dia em que a Roa Do Rockin'Doll Lançou True Door Dare No dia 17 Lá na Coreia Agora 16 pra gente O Love Lution Que é a nova niche Do Triple S Lançou Girls Capitalism Dia 18 Vem bombando No K-Pop A gente tem O solo da The Hill O comeback do Everglow O single em inglês do Aspa O comeback com a nova formação Do Primrose O feat da Sorn Com a Songion Tendo uma mini reunião Do Cellcy E esse remix maluco Do 5050 Com a Sabrina Carpenter No dia 22 Tem o comeback da Rio Com a música Picture No dia 23 A Yerindo de Friend Volta com Bam 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 Mesmo dia em que o Blackpink Lança The Girls A música pro jogo delas No dia 24 Tem o comeback do Secret Number 29 do Signature No dia 30 A gente tem o Haiki E o X Envoltando Então é isso Essa foi mais uma edição Do Fefo News Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou deixa o like Se inscreve no canal Vai me seguir nas redes sociais E a gente se vê no meu próximo vídeo Belezinha? Bye bye